A CIDADE NO BRASIL O conceituado arquiteto de interiores abre-nos a porta da sua casa em Cascais e mostra-nos a última remodelação que fez. Conheça ainda as medidas anunciadas pelo Ministro das Obras Públicas, António Mendonça, para reverter a situação em que se encontram as empresas do setor imobiliário. A CIDADE NO BRASIL Na esperança de conseguir soluções mais imediatas, a APEMIP e a AICOPNE juntaram-se à Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, a PIMA, e formalizaram, na presença do Ministro das Obras Públicas, António Mendonça, o acordo para a criação da Confederação do Imobiliário dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Simlop. Esta iniciativa de criar a Confederação dos Agentes Imobiliários de Construção dos Países de Língua Portuguesa é uma iniciativa muito interessante e que aponta para a internacionalização. E os agentes económicos têm consciência, e particularmente os agentes económicos portugueses, têm consciência da importância que neste momento reveste tudo aquilo que se pode fazer em termos de internacionalização. Para as empresas que apostem na internacionalização em mercados emergentes, poderá ser uma saída para aguentar os tempos mais agrestes da crise. O presidente da APEMIP dá o exemplo da dinâmica que se vive atualmente no mercado angolano. Há muitas empresas nesta área de construção imobiliária que estão a apostar fortemente em Angola, e tem sido a solução até para a sua própria manutenção. Nós também posso lhe dizer que na última semana falaram-me do governo moçambicano, portanto a seguir a assinatura formal que está no princípio de maio em Angola, nós iremos a Moçambique e íamos preparar a ver Moçambique aderir, vai ser o quarto país a aderir à Confederação da Imobiliária de Língua Oficial Portuguesa. Só no mercado de escritórios de Luanda, por exemplo, existe um déficit de 700 mil a 900 mil metros quadrados de área. A maioria da oferta é muito atípica, sendo assegurada por moradias e prédios habitacionais com uma taxa de desocupação próxima de zero. Isto, apesar de 60% dos seus ocupantes estar pouco satisfeitos com as atuais instalações e as rendas variarem entre os 50 a 150 dólares por metro quadrado ao mês. Uma junção lusófona de esforços rumo ao futuro através da internacionalização. Em solo de nobres tradições históricas, situada às portas de Lisboa, está a nascer um condomínio de luxo que promete ser um verdadeiro monumento ao bem-estar. É na Quinta da Francelha, conhecida pelo seu património setecentista e pelo vinho que em tempos ali se produziu, que o Garden Residence propõe deixar uma marca no desenvolvimento da zona norte da cidade. Mais concretamente, no Prior Velho. Os espaços de jardim e lazer constituem uma das notas dominantes do projeto, que reserva 3,5 hectares de um total de 8, para assegurar momentos de comunhão com a natureza aos ocupantes dos 63 apartamentos. Mas o empreendimento de 50 milhões de euros a cargo da IMO requerente é muito mais do que um condomínio de luxo. Definindo-se como Urban Resort, integra além dos apartamentos um hotel de 5 estrelas com 300 quartos, spa e ginásio em mil metros quadrados, campos de ténis, jardins, espelhos de água e percursos pedonais. Sem esquecer o Palacete Setecentista da Quinta, património classificado que tem acolhido alguns eventos, nomeadamente algumas produções cinematográficas. Este é o primeiro projeto com vertente residencial da IMO requerente. O know-how foi acumulado no ramo hoteleiro pelos grupos Sabir, VIP e Lutécia. Com conclusão prevista para 8 de agosto, os apartamentos estão distribuídos por blocos de 3 pisos, com tipologias entre o T2 e o T5 mais 1, com áreas até 363 metros quadrados. Os preços variam entre os 443 mil euros e 1 milhão e 230 mil euros. A arquitetura e o enquadramento paisagístico ficaram a cargo do ateliê Oscar Santos, que não deixou passar nenhum pormenor. A comprová-lo, por exemplo, os milhares de azulejos Vilva Lamego, pintados à mão, que revestem a fachada interior do condomínio residencial. Ou a calçada portuguesa, utilizada nos percursos pedonais do exterior, ou ainda a piscina do Garden, que com dimensões superiores às olímpicas, joga com a envolvente e aproveita o mais possível a companhia do sol. Esse conceito integrado, basicamente, é o que nós consideramos um urban resort. Não é mais do que um retiro dentro da cidade, dentro de uma atmosfera urbana, um espaço que nos transporta para o campo, um espaço que nos transporta para o nosso ambiente de férias, um espaço onde nós conseguimos congregar um condomínio fechado, com todas as sinergias possíveis de retirar daí de um hotel de cinco estrelas, que é aquilo que também se pode chamar, hoje em dia, um condomínio fechado, que conta com o apoio também de todos os serviços que um hotel de cinco estrelas pode prestar. Para abraçar isso tudo, temos um espaço de três hectares e meio, onde desenvolvemos uma arquitetura paisagística agradável, uma arquitetura paisagística de nível, e que permite aos habitantes deste condomínio usufruirem de espaços em plena segurança. A modernidade fundiu-se na história do lugar, e tal como se dizia do vinho produzido na Quinta da Francelha, também o Garden Residence é um projeto de boa cepa.